Se tem sol, tem praia, se tem água, tem diversão, mas também tem os perigos que se escondem no verão. E podem vir a abalar os momentos de lazer dos banistas. O verão começou e a praia este final de semana estava assim, em panturrada de banistas. O tenente Rodrigues pontua sobre a ação de segurança neste final de semana. O corpo de bombeiro está fazendo a parte preventiva, para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível, tanto para o município quanto para o estado. Estamos sendo representados pelo corpo de bombeiro, polícia militar, todos os órgãos do município estão presentes na praia, para que a gente possa trazer segurança para os banistas e para os turistas. Até então, na praia do Tucunaré ainda não houve, na verdade só houve princípios de afogamento, porém não teve vítimas fatais. Essa família prefere sempre ficar nas proximidades do Salva Vidas. A nossa entrevistada relata uma ocorrência. Enquanto a praia, vocês optaram por estar próximo do guarda-vidas pela segurança? É, verdade. A gente está mais pronta, mais confiante, né? Você veio com a família toda? É, veio. Sempre quando vocês vêm à praia, vocês optam por ficar perto do Salva Vidas? É, sempre a gente procura ficar mais perto, né? Porque, por mais que tem criança, né? Até quando tem criança, fica mais seguro. Risco de afogamento? O meu neto estava tomando banho, mas faltou a terra ali, ali no Iã. Ele aqui? Não, foi o outro, mas a gente que é esse. Quase se afogou ele. É, aí o primo dele conseguiu tirar. Não, não bebeu água, só arratava, socorro, socorro. E aí o menino foi lá e tirou ele. A polícia militar também estava presente para evitar maiores transtornos, como explica o aspirante Renan. A gente, da polícia militar, estartou a operação Verão 2023, né? Verão seguro. E estamos com o policiamento na praia do Tucunaré, proporcionando uma maior sensação de segurança para a população, para os banhistas, para os turistas, né? Fomentando essa segurança aqui, divisão de policiamento em todas as áreas da praia. Portanto, potencializando a segurança que já está presente aqui no quarto batalhão. Já foi registrado alguma ocorrência aqui, que possa ter causado algum empecilho na praia esses últimos dias? Pois bem, né? Conseguimos aí efetuar a detenção de um usuário de drogas. Portanto, é um reflexo do policiamento que está presente na praia, nessa proporção, né? Proporcionando a sensação de segurança para a população local. Outra família que também optou por curtir o final de semana próximo dos órgãos de segurança foi essa. Quando a gente atravessou, né? Eu falei, não, bora para o lado do segurança ali, que fica mais à vontade, porque para ali já é mais polvão, né? Aí aqui a gente está já mais próximo da segurança, já fica melhor para as crianças, até porque tem várias crianças aí, aí eu optei por aqui mesmo. Segurança é importante em primeiro lugar, além da diversão, né? Com certeza, a segurança é melhor, né? Para as nossas crianças, é melhor. Ainda mais aqui na Praia Tucunaré, o lazer, as brincadeiras que tem também. Aí a gente está vendo também, é uma coisa muito importante também. Tenente Rodrigues dispõe de recomendações de segurança para os banhistas e que tenham mais atenção. Verifica onde tem boia, a parte de sinalização é muito importante, nós estamos delimitando a área de perigo até onde o banhista pode ir. Então, nós orientamos para quem utiliza bebida alcoólica evitar entrar na água onde passa do umbigo, né? Então, outra informação muito importante, questão de pipas, está tendo várias ocorrências de cerol, linha chilena, então evitar trazer para a praia e saber que a segurança pública vai recolher, porque já tem um decreto do governador a respeito disso.